Realmente... Pois é, Vitor. Então você não assuma a presidência porque faz mal à saúde, viu? Faz mal. Impressionante. Eu fiquei impressionado com o tanto que o Obama envelheceu. O Temer não envelheceu porque ele sempre foi velho, né? Justamente. Ele sempre teve essa cara, né? Formol faz isso. É, o vampiro... Isso. Ele é tipo o Mon Ra, né? Já esse aqui, esse aqui é o novo presidente, né? O Amlo. Amlo. É, aqui é o negócio, né? O Amlo ou Deixilo. Pouco, pão. Você tem duas opções. Amlo ou Deixilo. Eu vou fazer uma enquete sobre os assinantes e mostra as suas ameaças. Vai dar muito a ver. Aí nunca mais vou poder fazer. Ah, então vou lá, pessoal. Ah, vamos. Salve, salve, meus queridos inscritos, as queridas inscritas aqui do canal do Terra Negra e do nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham, inclusive nas madrugadas. Eita, nas solidárias, mano. Meu nome é Vitor Augusto, tô aqui ao lado de João Marcelo Madureira Torres, tá? O nordestino cafezeiro João Marcelo Madureira Torres. E vamos lá. É que valeu. Vamos lá. O que a gente vai abordar hoje são dois tópicos muito importantes. Primeiro, o tópico sobre a América Latina. E o segundo, que eu vou até procurar aqui ao vivo, professor João Marcelo, que quem sabe faz ao vivo. É o seguinte, nós recebemos um belo comentário e a gente sempre pede que você comente, se interaja, tá? O comentário é do RafaCZ89, então muito obrigado RafaCZ89, mais conhecido como RafaX89. E aí o Rafa, ele fez um comentário elogiando muito, olha só que legal. Vou até ler, porque agora eu tô empolgado com o verdadeiro. Olha só. Parabéns, equipe do Terra Negra, pelo bom trabalho. Infelizmente, produtos de qualidade intelectual como esse no YouTube e em outras plataformas de mídias sociais não têm o alcance que os chorumes e programas de fofoca possuem. Dito isso, uma sugestão, segue uma sugestão quanto ao formato. Deixar o giro de notícias como bloco fixo, porém avulso das demais partes do programa semanal. Então, provavelmente um bloco com menos tempo seja mais fácil para atrair novos assinantes e tenha uma melhor relação entre views, barra retenção, barra alcance. Obrigado e abraço. Então, obrigado você, RafaCZ. Obrigado mesmo. Muito obrigado. E, ô João, eu tinha até sugerido que a gente fizesse América Latina e o giro de notícia. Não. Só que vamos fazer separado? É, e homenagem a você. Homenagem ao Rafa, muito obrigado mesmo, Rafa, porque pode ficar legal. É isso. A gente faz tudo separadinho. Olha só, vamos começar com a América Latina, professor João Marcelo Madureira Torres. Você que adora um burrito, senhor Vitor Augusto. Justamente, eu gosto muito dos chilies, das salsas. É isso. Eu gosto muito de tudo que é picante, professor João Marcelo Madureira Torres. Garoto picante. E eu sou assim. Olha só. Eu juro que é café. Depois apareceu o comentário que você está zoando demais. Não, é café mesmo. 10 minutos de zoeira e sem conteúdo. É café, vamos ver se... Aqui, ó. Está vendo? Café. Café. Beleza? Pior que ficou parecendo com o conhaque ali. É. Olha só. Vamos lá. O presidente eleito do México e a expectativa na relação com o Trump. Sexta-feira no Globo Repórter. Esquerdista Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, venceu a eleição no domingo, dia 1º de julho de 2018, adotando o discurso mais pragmático. Certo. Isso quando ele foi eleito. Antes de ser eleito, o discurso não era tão pragmático assim como a gente vai abordar aqui. Professor João Marcelo Madureira Torres, fale-me mais sobre o Obrador. Tô bem, grande. O Obrador, né? O Obrador, na verdade, até estão fazendo várias análises. A Deutsche Welle também fez uma análise parecida. Alguns blogs também fizeram, blogs inclusive mexicanos, de política mexicana, falando da semelhança do contexto de chegada do Obrador na política, né? Na presidência da república com a ascensão do Lula aqui no Brasil. Então, a gente vai ao longo da nossa análise aí sobre a eleição do Obrador, realmente você vai notar grandes semelhanças. Então, no pleito presidencial, claramente plebiscitário, Lopes Obrador, né? O candidato do movimento de regeneração nacional, o Morena. Esse movimento de regeneração nacional, a palavra regeneração, ela é uma palavra muito significativa, porque ele chega com uma plataforma de forte crítica à corrupção, devastadora no México. Uma corrupção que é epidêmica na América Latina, né? Então, não é só o Brasil que sofre desses males. Jamais. E, evidentemente, essa palavra regeneração aí, ela tem tudo a ver. Foi eleito presidente da república com mais de 53% dos votos. Criado há apenas quatro anos, o Morena lidera uma coalizão, e evidentemente essa coalizão juntos faremos história, que aparece, que parece prestes a obter maioria na Câmara e Senado. Essa eleição agora, ela foi importante, porque ela não foi só uma eleição presidencial, né? Nós tivemos eleição para a prefeitura da Cidade do México. Cidade do México, que é uma das cidades mais importantes do planeta Terra, em relação à América Latina. Ela está pau a pau aí com a cidade de São Paulo, né? Em termos de demografia, e uma eleição para a prefeitura da Cidade do México é uma eleição para um cargo extremamente importante na governança do próprio México. Então, dito isso, essas eleições também foram importantes para o ângulo, né? E é algo histórico, né? A Cláudia Schembaugh foi eleita pela primeira vez, uma mulher eleita para governar a capital, Cidade do México. Então, isso é muito significativo, porque você tem a ascensão de um governo de esquerda no México, rompendo um longo domínio aí de partidos de direita e centro-direita no México. E ela é da mesma coligação, com a visão. Exatamente, e uma mulher chegando dentro de um contexto também de esquerda. Então, após uma campanha, e essa campanha política, imagina o México, né? Dentro de um cenário de violência, e a violência dentro do México, porque nós não podemos falar nada do México em termos de violência, eu vejo... Não, não podemos nada. É a gente criticando aqui, nossa, mas o México, os cartéis de distribuição de droga, que absurdo. É um narco-estado, porque efetivamente é um narco-estado. Então, você não pode tirar a droga do México, não, porque você acaba com a economia mexicana, é evidente, igual a Colômbia. Agora, você não pode falar nada em termos de violência em relação ao Brasil, não. Não tem jeito. Só que essa violência é muito dirigida aos políticos, porque, na realidade, esses cartéis, ou as organizações criminosas, elas acabam também assassinando vários políticos, né? Então, essa campanha foi marcada pela morte de vários políticos nesses meses que se passaram antes da votação. Próxima temporada de narcos. É, vai ser... Os cartéis mexicanos, hein? Não, mas a próxima temporada vai ser no México mesmo. É, né? Tanto é que aquele personagem, ele vai, o policial, né, que é o policial latino, ele volta pra casa dele e tá na fronteira do México. Ele é texano, mas de origem latina, ele tá no Rio, na fronteira com o México. E aí, tudo dá a entender que ele vai entrar nessa abordagem aí do México agora. E aí, são mais longas temporadas pra ser trabalhado. Acompanharei, vai ser maratona. Vai ser maratona. E o senhor Vitor Augusto também, que é fã da série. Justo. É evidente que o Manuel López Obrador, ele bateu os adversários num turno único, que mostra que os mexicanos estão extremamente insatisfeitos com o establishment político mexicano, né? Então, quer dizer, uma mudança em termos de política partidária, em termos de governo. E ele teve o maior respaldo popular da história do país latino-americano. O maior respaldo popular da história do México aconteceu agora, nessas eleições dado aí ao Obrador. É, não à toa ele vem sendo comparado com o Lula em vários sentidos. Sim. Então, se você pensar desde a origem mais pobre do Obrador, até algumas propostas que chegam a desagradar o mercado financeiro, coisa que não vai ser efetivada. Igual o Lula foi um sonho para os bancos internacionais. O Obrador também vai ser... A carta ao povo brasileiro. Mas, é. Então, com essa história toda, as referências ao Lula sempre serão feitas, não adianta. Um dos políticos mais históricos, mais aclamados da história da América Latina. E o Obrador está aí também para fazer a sua história lá no México. E por isso, tanto paralelo a ser feito com a história do Lula. Uma outra forma de fazer um paralelo também é nas suas sucessivas tentativas para chegar ao poder. Então, o Lula demorou bastante tempo, desde o Lula Neandertal lá, do final da década de 80. É um game, né? É, ele foi evoluindo, ele foi o pano, ele foi o pano, aí chegou numa versão Duda Mendonça, que aí no level máximo do Lula não tinha como vencer o cara. Duda Mendonça foi um gênio, foi um dos maiores gênios da história do marketing e meteu bronca no Lula lá. Pois é, e o Obrador, ele chega dentro de um contexto, né? Ele vai tomar posse no dia 1º de dezembro, ele prometeu mudanças profundas, mas aí já usando a palavra responsabilidade, né? Então, mudanças profundas, mas com responsabilidade fiscal. Vivo o pragmatismo político, política política, entendi. Exatamente, assim, a gente percebe que é um discurso pragmático, porque evidentemente, aí a gente coloca essa questão. A política econômica, se você tem uma ruptura de modelos, hoje, econômicos, como por exemplo, uma ruptura com as políticas neoliberais, ou com parâmetros macroeconômicos neoliberais, como fez, por exemplo, o Sr. Chávez na Venezuela. Esse tipo de ruptura está mais do que comprovado que ele provoca destroços, ele fragmenta o país, ele pulveriza a economia do país. Hoje, a Venezuela tem a maior inflação do planeta Terra. Então, é óbvio que um cara, independente da sua ideologia partidária, da sua ideologia política, ele tem que olhar para o cenário macroeconômico e tomar decisões responsáveis. Ou seja, ele tem um México que, assim como o Brasil, tem uma dívida pública gigantesca. Então, um desafio econômico é reduzir esse grau de endividamento. Ele tem o México, que aí é o problema maior que o Brasil, no campo do comércio internacional. Tem uma dependência mais visceral, eu vou dizer, ao comércio com os Estados Unidos, que foi aprofundada no próprio NAFTA. E hoje ele pisa em ovos, a gente vai falar um pouco mais sobre essa relação com o Trump, a própria chamada foi essa. Será que ele vai ter um discurso de ruptura com o governo Trump? Será que ele vai ter um discurso de enfrentamento ao governo Trump? Enfim, até mesmo para que ele possa fazer reformas sociais, essas reformas sociais dependem de um contexto de estabilidade econômica. Vamos só para ilustrar o que o João está falando, gente. É o seguinte, é uma situação realmente muito maluca. Por mais que o obrador pregue no seu discurso, e discurso de campanha é completamente diferente de pragmatismo político. Então, ele pregue no seu discurso essa dissociação com a figura do Trump, nenhum presidente do México pode pregar em um discurso uma redução das relações comerciais com os Estados Unidos. Não pode, gente. É simplesmente impossível. Vamos parar para pensar o seguinte, o México é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos do mundo. Perde para a China, depois vem o Canadá, e depois vem os Estados Unidos. Aí depois vem o México. Então, ok. Então, você tem Estados Unidos com déficit comercial com a China, e aí vem a guerra comercial que a gente já cansou de trabalhar aqui. Os Estados Unidos tem déficit comercial com o Canadá, e aí vem mais guerra comercial com o Canadá também. E os Estados Unidos tem um déficit comercial com o México, que é muito maior que o déficit comercial que ele tem com o Canadá. E aí vem a nova guerra comercial com o Trump, e o Trump já chamou o NAFTA de um acordo injusto, de um acordo que está defasado, e de um acordo que ele, Trump, quer e vai lutar para encerrar, para acabar com o NAFTA. Tanto é que já fez a aproximação contra o Doe, já começou a fazer proximidade, para uma proximidade econômica maior com o Canadá, então, e vai tentar isolar mais ainda o México. Então, ponto 1 está aí. Vamos entender essa relação de aproximação entre Estados Unidos e México. Quando o NAFTA surgiu, o NAFTA e nós, professores de geografia, cientistas humanos, economistas em geral no mundo, fomos muito claros à época de uma relação muito vantajosa para ambas as partes. Sim. Tanto em relação a uma maciça geração de empregos, novos postos de trabalho, renda familiar para os mexicanos, por uma transferência de empresas com o capital americano para dentro do território mexicano, quanto para os Estados Unidos, por causa de um alívio nessa pressão alfandegária. Ok. Então, seria vantajoso para os dois. O Trump defende que depois de mais de 20 anos de NAFTA, o NAFTA tem que ser eliminado, uma vez que o acordo, olha isso, o NAFTA gera essa relação comercial hoje entre Estados Unidos e México é de quase 600 bilhões de dólares, 600 bilhões de Trumps. Gente, isso é muita coisa. Isso transforma a economia do México em uma economia profundamente conectada com a economia americana. Se realmente o NAFTA é encerrado hoje, é o México com o Pires na mão. Não, o Fragana. O México com o Pires na mão. Então, nenhum presidente pode ser louco o suficiente para virar e falar de rompimento de relação entre Estados Unidos e México. Só para vocês terem a noção, essa relação comercial, não estou nem falando superávit, não, relação comercial que a gente tem em relação aos Estados Unidos, ela chega a ser meio trilhão de dólares menor do que o México tem. Então, é uma situação muito maluca. O México é extremamente dependente dos Estados Unidos. O Brasil é dependente dos Estados Unidos? É. Mas tem um nível de dependência muito menor. Sim. Então, é por isso que é a hora do Obrador dar uma aliviada no seu discurso. Ele já recebeu uma ligação do Trump. Então, ele já recebeu um telefonema para uma conversa inicial, para um papo inicial. Ele aliviou o seu papo também. Então, vamos com calma, porque já tivemos pressa e já levamos esse sorriso, porque já choramos demais. Despacito. E parabéns a todos vocês que entenderam essa referência. É, sim. Falando em Despacito, João Marcelo, Eu posso abrir um parênteses aqui? Abra um parênteses. Me trocou. Olha só, não me xinga não, eu vou abrir um parênteses aqui. É porque essa semana, você viu uma briga que estava tendo na Rússia, e um camarada, parece que, eu não sei se ele era, ele era latino, não sei se ele era mexicano, e um camarada pediu para a galera ficar mais tranquilo. Você não viu isso não? Não vi não. O cara estava lá, tranquilo, tranquilo. E pedindo para a galera acalmar, assim, na briga. Falta quebrando a briga lá, tranquilo, tranquilo, ninguém escutando ele. Aí ele virou e falou assim, Tranquilovski. Tranquilovski. Ninguém está me entendendo, deixa eu falar no rosto aqui. Tranquilovski. Joga um obvio que aí está tudo certo. Ai, caramba, voltemos, despacito. Voltemos diante dessa grande intervenção do seu Vitor Augusto. Desculpa, foi mal. Intervenção aleatória. Mil perdões. É, é, é. Muito bem, então Tranquilovski. Isso. A imagem tão desgastada desse governo que, do senhor Henrique Penha, Nieto. Penha. Ah, agente Penha, que eu estava com dúvida. Agente Penha. Agente Penha, pronto. Agente Penha. É a última parênteses que eu vou fazer, perdão. É, é cercado de suspeitas de corrupção e bastante diferente do ânimo que construiu uma imagem de absoluta, digamos, transparência. O ânimo, ele chega com a imagem de que alguém que se, ele não se coloca no campo das ostentações. Inclusive, em discursos o candidato afirma que não tem, por exemplo, cartão de crédito. Então, não tem o cartão de crédito, o senhor Vitor Augusto tem, um cartão com limite de 70 mil reais, 80 mil reais, ou um black, ilimitado. Tem que comprar um outfit caro. Ele afirma que, inclusive, não tem nem conta corrente. Então, é meio um alienígena, né? O cara não tem uma conta corrente, né? Não é nem ostentação. Só falta ele morar em um sítio e ser... E ter um cachorro, perdido. E ter um fusca. Você morar num sítio, tiver um fusca, tiver um cachorro, aí acabou. Aí ele vai ser chamado... Aí, sacanagem. Ele defende que recusará a morar na residência oficial da presidência, a Los Pinos, e que será transformada em um museu. Ele promete isso. Entre outras promessas, afirma que vai reduzir os salários dos altos funcionários, inclusive o seu próprio contra-chefe. Diz que investirá na diminuição da desigualdade social. Se não há justiça social, não podemos evitar que surjam a insegurança, a violência e a corrupção. Evidentemente, como a gente já disse, a corrupção é um tema central das eleições mexicanas, como deve ser um tema central das eleições brasileiras esse ano também. Definitivamente, vai. É evidente que o Pinha Neto se envolveu em vários escândalos, inclusive, senhor Vitor Augusto, quando ele foi acusado de ter recebido propina da Braskem, que é uma filial petroquímica de quem, senhor Vitor Augusto? Olha, quem aparece de novo nessa sequência nossa aqui? Uma empresa que ela prega pela lisura, isso está nos valores familiares dessa empresa, que é uma empresa dona de um estado, dona de um país chamado Odebrecht-Estão. Então, um grande abraço aí, Matias Pinto e o Felipe Figueiredo, queridíssimos e nobres amigos e parceiros do Science Vlogs aí, do xadrez verbal e nerdologia. Então, assim, o Odebrecht-Estão tem os seus tentáculos também no México, por motivos óbvios, onde não teria? É um polvo, né? Justamente. Então, além da corrupção, o problema que tem e agitou a campanha política é exatamente solucionar os quadros de violência. É impressionante, senhor Vitor Augusto, as semelhanças com o nosso Brasil brasileiro. São as mazelas latino-americanas que são comuns, né? É, e o processo de violência que é também, como o nosso, uma violência urbana, né? Terrível, 29.168 mortes. O nosso país supera 59 mil mortes. Então, é claro que a população brasileira é maior, mas não é tão maior assim que a população mexicana. E no campo humanitário, a maior preocupação é com os venezuelanos, que evidentemente estão também aportando aí ao México, mas, no caso do México, são as próprias desigualdades sociais internas, que não se olhe para a questão sósica-venezuela, se olhe para a questão interna mexicana. E aí, em todo esse contexto, vamos usar um breve histórico político e acadêmico aqui do Obrador. Isso é extremamente relevante, porque uma série de posturas políticas a serem adotadas no futuro pelo agora, e a partir de dezembro, presidente do México, vão ser tomadas, evidentemente, pautadas na sua formação acadêmica e ao longo do seu perfil histórico. Ele foi prefeito da Cidade do México entre 2000 e 2005, Então, largou justamente para disputar mais uma das suas campanhas eleitorais, das suas corridas eleitorais. E nesse período de 2000 a 2005, ele se destacou por ter criado programas sociais, estabelecimento de salários mensais à população idosa, pessoas com deficiências e mães que não contam com o auxílio dos pais e de seus filhos, todo mundo recebendo algum tipo de auxílio, o que a gente chamaria no Brasil como Bolsa. Ele oferecia para essa fatia da população, e mesmo com uma popularidade mais alta, ele não conseguiu atingir um dos pontos mais nevrálgicos dessa corrida eleitoral, que é justamente a criminalidade. Então, a criminalidade continua sendo um problema desde lá do tempo do Obrador como prefeito da cidade. O presidente Obrador, o Amrlo, ele é formado em ciências políticas e administração pública, o professor João Marcelo, ele fez a João Pinheiro de lá, a Fundação Getúlio Vargas de lá, e na sua carreira política começou associado ao Partido Revolucionário Institucional, que é o partido do atual presidente Penha Neto. E é interessante, então, é como se o Lula começasse a sua carreira no PSDB e terminasse no PT. É bem interessante essa situação. Alguma observação sobre esse presidente, o Obrador, que fundou esse partido, que é o Moreno? Mais uma referência também ao Lula, né? A ideia também é que o México, ele não tinha uma consolidação democrática, uma alternância política que efetivamente consolidasse um ambiente democrático partidário, né? Já que o PRI, ele permaneceu ininterruptamente no poder de 1929 a 2000, imagine. Nú? Nú? Então... Nossa Senhora, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa devem ter tremido no caixão esse tempo todo, né? É, e dos últimos 18 anos há uma certa alternância, e aí a eleição do Obrador mostra um amadurecimento da política partidária no México. É claro que a presença do Obrador e essa questão da composição partidária é o grande X da questão, fazendo referência à nossa coluna Band News, senhor Vitor Augusto, 89.5 FM aqui em BH, se você estiver em BH. Então, baixe o aplicativo Band Rádios em todo o país e procure nas colunas, os colunistas da cidade de Belo Horizonte, nós temos lá todos os dias, às 6h45 da manhã, a coluna X da questão. Senhor Vitor Augusto com a voz de um locutor de madrugada. Good times. Good times. E aí, é evidente que o Obrador, ele tem um posicionamento, né? Ligado aí a essa composição da esquerda ou da centro-esquerda, mas apesar de alguns setores da política interna mexicana acreditarem que ele vai ter governabilidade, outros já colocam que não, que ele teria apenas aí 35% do Congresso nas suas mãos e o que coloca um desafio de articulação interna, como foi exatamente a composição do governo Lula aqui, a ideia do abraço ao capeta, né? Então, você tem que abraçar outros setores e às vezes politicamente antagônicos, então ele vai ter que fazer algumas composições com a centro-direita mexicana, com o que seria o PMDB do México, né? Que é o PAN, que é um outro partido, que evidentemente esteve, configurou aí no poder, mas o fato é que o Obrador vai ter que ter um jogo de cintura terrível, o senhor Vitor Augusto, tanto no contexto da política interna, como também no contexto da política externa. Justamente. Me fale mais sobre essa relação com o Trump, o que ele pretende fazer sobre essa história aí com o Trump. Pois é, aquilo que a gente vem desenhando em todo o nosso episódio aqui, a nossa versão sobre o Obrador, é de que ele tinha críticas mais duras em relação ao Trump e a essa postura, principalmente no tocante à política migratória americana. Inclusive, em 2017, o Obrador, o Amlo, chegou a publicar um livro, o livro tinha o título Ouça Trump, e nesse livro ele trabalha bastante com a situação dos imigrantes mexicanos, colocando, ponderando que esses trabalhadores são fundamentais para o exercício como força ativa de trabalho nos Estados Unidos, algo que é muito relevado nas falas do Trump, e de acordo com a própria fala do Obrador, essas políticas do Trump seriam políticas racistas e hispanofóbicas. Entretanto, mesmo após essas falas, que são falas muito mais agudas por parte do Amlo, ele, ao ser eleito, disse que acredita em uma fala bem mais moderada em relação ao Trump, numa busca pelo diálogo, e que agora a situação vai se desenvolver em torno dessa questão migratória. Coisa que, do lado contrário, do outro lado do muro, vem o Trump dizendo que, entre os seus planos, ele queria fazer o México pagar pelo muro na fronteira dos dois países. Isso que o Trump já defende desde o seu tempo de campanha. E essa situação, Jó, beira algo tragicômico. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Ninguém, eu já busquei alguma relação, alguma coisa relacionada a isso, mas eu não achei o porquê que o México efetivamente tem que pagar por esse muro. Você já teve alguma ideia sobre isso? Por que um país tem que pagar pelo muro que o outro país está propondo? Sacou? É, de verdade. E aí, em relação a essa situação toda, a esse embrólio entre Trump e México, um dos conselheiros do Obrador, já que o Obrador tem se mostrado bastante moderado nesses discursos, ele tem um conselheiro chamado Marcelo Ebrard, que também já foi prefeito da cidade do México. E, de acordo com esse Marcelo Ebrard, ele não vê o Trump como um lunático, mas alguém que está fazendo um plano político. Ou seja, isso tudo faz parte da jogatina política do Trump e que efetivamente faz parte das negociações, já que o Trump é mestre na arte de negociar, faria parte desse jogo. É quase que uma obra cênica do Trump quando ele fala que o México tem que pagar por isso. Então, talvez seja para aliviar, quem sabe, o seu discurso em relação à opinião pública, de que os bilhões de dólares gastos nessa obra do muro deveriam ser pagos pelo México. Então, eu acredito muito nessa fala bem em branda do Marcelo Ebrard e do Obrador em relação a essa situação. Perfeito. O restante em relação ao NAFTA, a gente já começou a trabalhar aqui, a gente já desenhou bastante coisa, né? Que seria a opinião do Trump em relação ao NAFTA, do NAFTA ter sido um acordo catastrófico e injusto. Então, o Trump desejando ampliar as barreiras comerciais em relação ao México. Professor João Marcelo Madureira Torres. Muito bem. Eu, particularmente, vejo que a chegada do Obrador ao cenário político mexicano, ele coloca vários pontos de interrogação, não só na questão da política interna mexicana, né? Por exemplo, alguns desafios, entre os desafios que a gente colocou, qual vai ser a posição do Obrador em relação aos setores como os apatistas na província de Chiapas? Pois é. Qual vai ser a relação do Obrador com esses setores mais à esquerda da política mexicana? Qual vai ser a relação ou qual vai ser a política de repressão do Obrador ao perigoso sistema de distribuição de drogas dentro do México? Qual vai ser a política do Obrador em relação à repressão da migração centro-americana que usa o México como ponte para chegar à fronteira com os Estados Unidos? Porque aí a gente não está falando só de uma migração mexicana, mas também de uma migração centro-americana. Então, são muitos desafios. Eu estava até falando com o Vitoga aqui que estamos vendo a expressão relativamente suave aí do seu Obrador. Daqui a 4, 5 anos eu quero ver a sua expressão. A gente vai dar uma foto dele aqui daqui a 4, 5 anos provavelmente. No nosso semanário, daqui a 4 anos você vai ver a foto do Obrador todo detonado definitivamente. No semanário, 240. Justamente. E aí, eu tenho para mim uma coisa, João Marcelo, para eu encerrar agora. Eu tenho... Isso é uma opinião minha, tá? E uma conjectura sobre o que pode acontecer. Eu acredito que em relação a esses três pontos que você colocou, tanto as alas mais à esquerda do México como os apatistas em Chiapas, quanto em relação à questão migratória dos centro-americanos, quanto em relação à situação do cartel de drogas, distribuição de drogas. Eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa que o Lula fez no Brasil. Eu acredito que ele vai abraçar o capeta, acredito que ele vai tentar fazer o máximo de conexões com o PAN, que ele vai tentar minimizar essa situação com a ala mais à esquerda lá em Chiapas. O Lula não conseguiu fazer isso aqui. Ele tem algumas críticas muito duras por parte das alas mais à esquerda, como o PSOL, como o PSTU, como outras... PCdoB e por aí vai. E ele recebe críticas muito duras em relação a isso. Há programas sociais mais efetivos, por exemplo, como o Minha Casa Minha Vida, projetos de reforma urbana que não vieram, tanto é que fizeram com que o Boulos crescesse tanto. Eu acredito que vai ser a mesma coisa que o Lula fez, traduzindo, trocando em miúdos, por parte em relação ao cartel de drogas. Cartel de drogas é tão benéfico para a economia dos caras, gera problema fortíssimo em relação à questão da violência urbana, mas é tão benéfico para a economia que eu duvido muito que ele vá alterar a situação de forma muito aguda. Eu duvido muito. E em relação a essa questão da migração dos centro-americanos, dos centro-americanos, eu acho que é nesse ponto que ele pode mexer mais, porque ele está mexendo com a população pobre. E aí, o fato disso pode virar até um acordo, de novo, gente, é uma opinião minha, isso pode virar até um acordo com o Trump que seria muito positivo, seria muito bem visto pela comunidade americana. Então, eu aumento a minha força nas minhas fronteiras, reduzo bastante a imigração de latinos em direção ao seu país, eu me comprometo a isso e você mantém o nafta aqui com esse superávit que a gente tem, que é um superávit de dezenas de bilhões de dólares. Então, eu acho que ele vai para o lado do pragmatismo mesmo. Ele vai jogar o jogo. Ele vai jogar o jogo, gente. Eu vi, de verdade, eu gosto de ver essas posturas diversas da mídia em relação a essa eleição dobrador, e eu vi uma postura da Jovem Pan, de vários outros, inclusive da Jovem Pan, a Jovem Pan assumidamente. Ela tem posturas mais voltadas à direita e, consequentemente, foi o Marcelo Madureira que começou a falar um tanto de coisa, mas o Madureira, ele tem uma postura que ele não esconde de ninguém. Meu primo, né? Sacou? É. Ele tem uma postura que não esconde de ninguém e o pessoal começou a falar do esquerdismo na América Latina, do esquerdismo lá no México, que isso é ruim, que isso é negativo. Gente, a gente cansou de ler a palavra pragmatismo aqui, a gente cansou de ler a palavra moderação aqui, a chance muito grande é que ele siga o mesmo caminho, um caminho bem moderado com algumas nuances de programas sociais, com alguns retoques sociais a serem feitos. Então, eu não acredito que ele vai ser disruptivo, até porque ele tem que ter apoio do restante da política do país. Então... É o presidência além de coalizão, como é o nosso. Funciona, funciona do mesmo jeito lá e vai funcionar do mesmo jeito aqui. Então, vamos que vamos aguardar no semanário, nós estamos no semanário 20, comemorando o semanário 20 com direito a churrasco pago pelo João Marcelo. Lá no semanário 368, a gente comenta a saída do Obrador, aí o semanário vai chamar Vida e Obra. Vírgula dor. Então, é isso, a gente queria agradecer a presença, a paciência e parceria de todos vocês aqui ao longo desse nosso episódio semanário. Não deixe de ajudar a gente dando o seu joinha ou o seu dislike. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com toda a família porque a gente tem um programa que everybody consegue, né? Que everybody consegue assistir. Então, vamos que vamos. Até o próximo semanário. Amanhã tem giro de notícias e as dicas finais da nossa equipe aqui do Terra Negra. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. www.apoia.se barra terra negra. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.